Mas irmão, você está pregando o golpe, interessa irmão, o Espírito Santo não aceita que eu ande desse jeito Se você gosta de andar, o problema é seu, mas eu não gosto, eu não aceito mais Jogava, jogava a bola, lutava a cara, falei de tudo, você imaginava, estava armado, falei de tudo Não tem que aceitar, se eu me liberto disso tudo Ninguém pregou pra mim, ninguém me orientou em nada, ninguém me impediu em nada Me obrigou em nada, eu pedi o Espírito Santo, Senhor, eu quero ser crente, a mania do Senhor De uma corrente de ouro aqui, ninguém tirava, até que um dia alguém se rapaz Ninguém tirou essa corrente de mim, até que um dia que o próprio Senhor me mostrou que eu estava acorrentado Ninguém pegou pra me obrigar não, foi um dia que eu disse, Senhor, eu preciso ser liberto Eu quero ser liberto, Senhor, me mostra, não estou dizendo que isso deva ser regra pra você Não, pra mim é, pra mim também é Pra mim é Eu tenho que mergulhar cada vez mais a gente Se eu sou um santarrão, não, sou cheio de defeito Tenho defeito demais, eu tenho muita coisa dentro pra libertar Se eu disser a você que eu sou totalmente salvo, eu estou mentindo Porque no dia que Deus acabar com esta obra, neste corpo ali, corruptível Se eu fiz essa obra, o Senhor vai me levar, então eu sou uma obra inacabada O Senhor não acabou ainda não, por isso que eu preciso ser convertido todo dia Transformado todo dia Aceitar a Jesus todo dia Porque a Bíblia diz que ele é novidade de vida Eu não sei, você precisa mudar a vida Eu preciso ser exemplo, eu preciso dar exemplo O Senhor não sei, você precisa mudar a vida O Senhor não sei, você precisa mudar a vida O Senhor não sei, você precisa mudar a vida